Eu tinha um sonho que era ter uma Kombi. E eu comecei comprando Kombis em miniatura. Devo ter umas 70, 80. E aí, finalmente, com a ameaça do fim da produção, eu adquiri a Kombi. Hoje a Kombi, jaz, coberta por uma capa, em serra negra, vermelha e branca, duas cores, cortininha. O desejo de outrora desapareceu. O que existe hoje é uma Kombi impossível de amar à moda de Platão. O Eros pela Kombi acabou no dia que ela apareceu.